Bom, esse é o segundo bloco do Grenal em debate, mas em alto nível aqui na JPTV. Em alto nível porque nossos convidados são de altíssimo nível, o Kevin Weissman, o Grêmio Estão. 1,85m. É, 1,85m. Sim, alto nível, né? Poxa vida, que legal. Rogério, é mais alto que tu, né? Um pouco mais alto que eu, assim. Qual é a altura tua, Rogério? 1,87m. 1,87m, tá certo. Bom, no primeiro bloco eu provoquei aqui os dois, em relação a dois jogadores que estão sendo contestados aí, já no início aí da preparação. Não tem nem duas semanas de preparação e o Barcos no Grêmio e o D'Alessandro no Inter já recebem algumas constelações. Vou conversar com o Kevin aqui. O Barcos foi vaiado nesse jogo porque ele tá funcionando como um armador. Tem que sair da grande área pra passar aí a bola para o Marcelo Moreno. Não é a dele também, né? Como é que tu vê isso, Kevin? Eu já não sei mais se não é a do Barcos, porque desde que ele veio pro Grêmio, muitas vezes ele fez isso e quando foi mandado ficar na área, muitas vezes ele acabava fazendo isso de sair um pouco da área. Ele teve uma fase muito ruim e um segundo semestre bem melhor ano passado. Ele foi um dos goleadores do Campeonato Brasileiro e por outro lado tem o Moreno também que foi um dos goleadores do Campeonato Brasileiro. Eu acredito no seguinte, eu acho que dá pra insistir um pouco mais, dá um pouco mais de ritmo pros dois centroavantes, mas se apontar que não está solucionando, eu tiraria o Barcos e colocaria um segundo atacante, porque eu acho que o Moreno, eu gosto mais do Moreno na grande área do que o Barcos. Mas é uma guerra difícil, eu acho bons jogadores os dois. Tu acha que os dois ali não prejudicam um pouco a atuação do Luan, que tem que jogar mais recuado? Eu acho, é, exatamente. Eu acho que o Luan ele é um pouco mais atacante do que essa função de meio de campo. Mas aí o Grêmio também tem que lembrar que ainda vai ter retornos, né? Juliano. É, tem Juliano voltando, daqui a pouco o Douglas não responde, daqui a pouco o Luan não responde, mas fica um sistema, daqui a pouco funciona o sistema trocando peças. E tu tem dois goleadores no ataque. Agora também não pode existir aquele pensamento mágico, pô, os dois foram goleadores no ano passado no Campeonato Brasileiro, vão ser certamente aqui agora no Grêmio. Não, não existe. Tem que ter um esquema que funcione. Eu acho válido ainda testar mais um ou dois jogos até oficiais do Galchão, pra ver como é que, o indicativo pelo que dizia a reportagem das rádios é de que o Filipão já vai mexer nisso aí, e aí vai deixar um centroavante só. Mas eu gostaria de ver mais uns dois jogos, no mínimo, essa dupla funcionando, pra ver qual seria o verdadeiro resultado, se há uma progressão. Tu tem esperanças que o Douglas consiga encaixar no esquema do Filipão? Eu não diria esperança. Eu diria que a gente deseja isso porque a gente não tem o problema nativo. A gente precisa que o Douglas funcione. Agora, não podemos, não se pode ter dói, eu acredito que, espero que o Filipão não tenha dói em tirar ele no momento que ele vier com aquela sonolência que ele gosta de ter. Gosto do Douglas, o Douglas é um bom jogador, só que desliga, né? Ele simplesmente, não viu ele jogar nas últimas duas temporadas, não sei se ele ficou na mesma, evoluiu e involuiu, mas se for aquele jogador do Grêmio, do tempo do Renato, é um jogador que serve ao Grêmio. Agora, basta saber qual a resposta dele. Também serve nos próximos dois, três jogos, vai dar pra se ter uma ideia do que ele veio, né? Certo. O Rogério dos Santos, no jogo contra o Shakhtar da Ucrânia, acabou trazendo aí uma arranhadora em vários jogadores do Inter, né? Paulão, Williams, até o D'Alessandro não foi bem nesse jogo, né? Como é que tu vê essa possibilidade do D'Alessandro ser sacado do time? Tu acha que isso pode acontecer? Olha, se sacar, eu acho que daí eu vou conectar o treinador, porque o D'Alessandro tem uma característica de jogar. Aqui, ele está conectando o Douglas, todo mundo sabe como é que o Douglas joga. O Douglas joga sempre a vida toda assim, e ele é lento, mas é assim, tem que ter alguém de aproximação pra ele tocar. O Sérgio Douglas sabendo como é que ele joga. O D'Alessandro é a mesma coisa, o D'Alessandro no Inter joga, ele não sabe se é o gancho que nem ele está jogando. Ou abre pela direita, ou abre pela esquerda. Isso é a característica do D'Alessandro, ele sabe de jogar, e os principais rendimentos dele são assim. Isso é uma questão bem clara. Claro que, tipo, eu vi mais na questão, eu vi mais a mídia conectando, fazendo essa coisa, porque foi até bastante assim, ó, no jogo de sexta, falaram numa rádio, né? E o WhatsApp da rádio começou a dizer, não, está falando bobagem, quem disse que D'Alessandro não serve? Ele é um ídolo, por enquanto, ainda está com a imagem muito boa, né? Mas eu acho que um meio de campo. Quanto ao William, eu, pra mim, já tenho que descartar. Eu acho que ele já não consegue atingir as coisas, não só pelas bobagem que ele faz dentro de campo. Os erros de passe, né? Erros de passe, erros de posição, né? Porque era pra ele ficar, era pra jogar, né? Mesmo, praticamente, era pra jogar, dois protegendo a zaga, um saía e um ficava. Ele ia, tipo, peladeiro, assim, né? Sempre assim, tomava bola, com aquele time rápido ali, o Sol, o treinador do Chaca, só posicionou um atrás dele ali, era uma brincadeira. Então, eu acho que tem que ter essa questão, né, de leitura, de posicionar o jogador. Eu acho que o D'Alessandro não está rendendo nesse que ele chama de gancho, que é o cara que vai ficar na frente do losango do mediano. Sim, o D'Alessandro, então, mudou de função com o Diego Aguirre, né? Mudou, mudou, mudou. Pra pior? Pra pior, porque, assim, ele quer dar uma velocidade. Eu acho que ele faz o time ficar mais lento com o D'Alessandro ali. Porque o D'Alessandro aberto, qualquer ambos dos lados, vai sempre passar, que agora nós temos alas mais, né? E tem que acertar alguém pra velocidade. Tanto o Nilmar, pode ser o Chacho, enfim, o Vitinho, pra fazer a bola colar. O D'Alessandro tem que tocar essa bola pra eles. O que são os teus dois cabeças diárias na tua formatação de time? Hoje é Bertotto e... Newton. Newton. E o Arangas um pouquinho mais na frente? O Arangas um pouquinho mais na frente. Certo. Que arame, o Felipe Bastos vai pro Vasco e vai ser repassado pro mundo árabe ou continua no grego? Que novela, né? É. Eu tô achando que ele vai acabar ficando no Grêmio. Até pela insistência... O Grêmio tá com o Ramiro machucado, até não tem muitas opções. Mas se ele estivesse com tanto, tanto com o pé fora do Grêmio, eu acredito que já não estaria mais sendo utilizado e já estaria sendo testado. Claro. O Amistoso de ontem, se eu não me engano, ele ficou o jogo inteiro. Ficou, ficou o jogo inteiro. Então, o cara que daqui a pouco vai sair num Amistoso, daqui a pouco o Filipão teria trocado. Acho que há uma tendência, como quem chuta alguma coisa, eu acho que há uma tendência do Felipe Bastos ficar. Tá certo. Bom, agora a gente vai falar de dinheiro, né? Há uma proposta aí de perdão para as dívidas dos clubes brasileiros. Aliás, os clubes brasileiros estão muito endividados porque investem muito, porque pagam muitos, um salário muito alto para os seus jogadores, né? Rogério, como é que tá isso aí? Olha, na minha leitura, eu acho que não paga muito alto. Acho que o futebol envolve um valor muito alto, até de questão de mercado. Jogadores bons têm que ser bem remunerados, senão não querem ficar. Já os bons já não querem ficar, querem ir pra Europa. Outro mercado que pague mais, que eles querem resolver a vida. Se a gente pensar que as televisões, a mídia, enfim, os comerciais, os patrocinadores repassam, o ator principal são os jogadores, então eles são remunerados. Mesmo sabendo que é em torno de 1%, não chega a 1% que são bem remunerados, que ganham acima de 5 salários. Mas essa questão da dívida, eu sou contra a didaristia, né? Porque foi recolhido, né? A questão do INSS, que é a maior dívida dele, foi recolhido de jogadores. Algum dinheiro foi colocado. Isso aí tem que ser aplicado em alguma questão. Volto a dizer que eu acho que falta muito a questão da gestão, gestão de clubes. A gestão profissional. É muito algumas coisas assim, por exemplo. O Flamengo é o líder da quebradeira, assim, é o líder da quebradeira. Então o que que acontece? Acontece que o Flamengo faz do jeito que quer, paga e acha que depois alguém vai tapar o furo. Isso tem que pagar. Isso tem que terminar, porque vai ver clubes na Itália. Quantos clubes faliram, clubes bons, né? Lembro da Lázio. Hoje a Lázio está recomeçando praticamente de zero, sem financiamento, porque estava devendo para o fisco alguma coisa. Eu acho que essa questão, como diz o Del Nero, que é o presidente da CF, que é ligado a São Paulo, diz que se não acontecer, vai dar a quebradeira geral do futebol brasileiro. Vamos ver. Certo. Como é que vocês analisam essa declaração do técnico do Shakhtar em relação ao Bernardo, né? Diz que o Bernardo foi lá para a Ucrânia só para tirar dinheiro da Shakhtar e chora muito e tal. Tem alguns treinadores que não gostam de, principalmente os holandeses, não gostam de ter jogadores brasileiros junto nos seus plantéis, né? Como é que tu viu essa declaração? Como é que tu vê a imagem do jogador brasileiro no exterior, Kermit? A imagem do jogador brasileiro, eu acho que é muito do grupo de brasileiros que está no momento naquele país, né? Então, se tu tem jogadores que primam por desleixo, por falta de profissionalismo, os outros que vêm atrás acabam penalizados. Declarações dessas de um treinador não são legais e eu acho muito complicado quando se dá tanta ênfase e ele acaba sendo um formador de opinião. E um só formador de opinião sempre se cai no risco de se ter um imenso erro, né? Eu não conheço qual foi a realidade do jogador lá, daqui a pouco ele mereceu essa crítica, mas é complicado que acaba se generalizando quando acontecem essas entrevistas, essas colocações, né? É complicado, eu acho difícil de dizer. O jogador brasileiro, eu acho que nos últimos anos ele tem sido, ao menos o que a gente lê, ele tem sido mais profissional do que era em anos anteriores, quando chegava lá, estava acostumado com um paternalismo enorme aqui, não que não tenha esse paternalismo ainda, né? Mas a imagem eu acho que é muito disso, é muito do grupo de jogadores que vem formando a imagem lá, né? Então daqui a pouco aparece dois, três que derrubam essa imagem e aí acaba se generalizando. Quando o Vitinho veio para o Inter, um jogador, ex-jogador do Grêmio, tuitou aí criticando ele, né? Que ele era mais um daqueles brasileiros que queimavam o filme dos jogadores brasileiros lá, né, Rogério? É, a grande questão é assim, realmente falta, como o Greg citou, que aqui tem muito paternalismo, o cara joga bem, coisa e tal. Vocês vejam como é que chegou o Neymar no Barcelona, né, mesmo com todo valor, coisa e tal, ele penou, o treinador faz, tem que carregar material esportivo, né, enfim, olha, Cristiano Ronaldo brigou, já foi multado no salário, independente do que Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Mas é importante o que o treinador do Chacra falou, né, e ele é um, eu votaria nele como treinador da seleção brasileira agora, né, que é um cara que estuda, adora o futebol brasileiro. Ele deu vários exemplos, ele disse assim, o grande problema... Fala espanhol, né? É, fala de português. Ele disse que o grande problema do Bernardo, que ele foi só chorar, né, ele não chorou do dinheiro da coisa, mas ele chorava as condições do frio, ele sabia o lugar que ele ia, né, sabe? Entendi. Aí tá, tem o conflito, falou, eles não estão jogando na cidade, sério, eles estão jogando no outro lado, né? Daí ele também citou os outros brasileiros, ele disse, ah, como é que o Fred, o Douglas Costa, o Tyson, enfim, ele citou vários jogadores, então, aquele que era o lateral de São Paulo, que jogou, tá? E estão todos jogando bem lá, né? Sim, coisa e tal. Então lá, e se adaptaram. Estão jogando bem. Mas tem coisa, daí todo mundo dizia também, um outro gancho, era o Oscar, todo mundo dizia assim, o Oscar não vai aguentar na Inglaterra, o futebol é truculento, foi e tal, e o profissionalismo dele se adaptou, ele foi e procurou. Então tem muitas coisas, assim, que nós protegemos muito dos nossos jogadores, né? Eu digo assim, eu falei até, eu voltei aqui do negócio lá, eu acho que jogador top tem que ganhar bem, mas guri de base não pode, tem guri de Grêmio e Inter que já tá ganhando 40 mil. É muito dinheiro. Nada corra. Mamute joga isso, o Andrigo ganha no Inter 50 mil, né? Então são coisas assim, e não são jogadores prontos, né? Com um retorno ainda incerto, muitas vezes, né? Porque essas promessas não significam um retorno garantido. E todos paparicados, né? Muito paparicado. Pô, agora uma pergunta, bola nas costas, eu vou começar com o Kervin. Bola nas costas. Qual é o jogador do Inter que tu gostaria no Grêmio? Que eu gostaria no Grêmio? É, começo de temporada é mais complicado, né? Mas eu gosto muito do Nilmar. Nilmar? É, gosto muito do Nilmar. Acho que o D'Alessandro jogaria no Grêmio também, embora não goste do D'Alessandro, né? Mas vamos ser sinceros. Mas eu gosto muito do Nilmar, sempre gostei muito do Nilmar. Acho que ele retornou no meio do ano passado, e pra mim tava na cara que ele não ia conseguir jogar no segundo semestre. Não vi ainda um jogador que volta no meio do ano e consegue, né? Incrível. Ter todas as suas potencialidades. Mas esse ano é o jogador que eu mais tenho medo e respeito no Internacional é o Nilmar. Eu gosto muito do Nilmar. Rogério, a mesma pergunta. Eu cito dois, tanto faz. Bacos ou Moreno? Serviria pro Inter? Como uma luva. E ótimo, né? Serviria. Como uma luva, qualquer um dos dois, né? Não deu cego de pão, manda lá pro Beira-Rio que se serve. E o Zé Roberto, que assinou a ficha, assinou o contrato com o Palmeiras, tu traria ele pelo Inter? Com certeza. Lugar do Fabrício? Com certeza. E eu não teria mandado embora. O que houve que o Zé Roberto não ficou no Grêmio? Ele teria que reduzir o salário pela segunda vez. Já tinha reduzido e aí, com essa contenção de despesas, o Grêmio resolveu. Mas o Grêmio não tem um lateral esquerdo, um líder, uma pessoa como o Zé Roberto. O cara é sensacional, o cara é um ídolo. Eu sou fã do Zé Roberto. Primeiro é chegar a treinar. Tem melhores na estatística, melhor performance do que todos. O retorno dele ao lateral esquerdo foi sensacional. Desde os buridos de 16 anos. Toque de bola perfeito, profissional. Um cara reto e joga muito. Eu sou fã do Zé Roberto. Eu também sou fã do Zé Roberto. E tive até um prazer no dia do jogo festivo do Alessandro. Mas estava indo para o nosso lugar e ele estava chegando. Foi muito legal. Falei, né? Com essa camisa aqui, me abraçou, bateu foda. Eu sou fã, coisa de tal. E ele uma delicadeza, uma finesse. Aí tinha a gremista lá, ele não vai, ele abraçando. Então ele também sabe tratar a torcida. Porque tem jogador que vê torcida. É um jogador inteligente. Não só com a bola nos pés, mas também com o microfone. Na hora de falar, ele sabe falar. Diferenciado, né? Pelo amor de Deus. É o tipo de jogador que só de estar no grupo já é um baita ganho. Eu vi uma entrevista dele. Ele disse que durante todo o período que ele teve no Grêmio, a esposa e os filhos ficaram em São Paulo. Talvez isso seja um dos fatores que ele... É, mas o Grêmio também não... É, talvez ele, se estivesse morando em Porto Alegre, talvez ele até aceitasse, como estava em fim de carreira. Mas tem muita oferta para ele no mercado. Então, para que ele vai aceitar a redução? O Palmeiras ganhou muita grama também. E ele já tinha aceitado uma redução, já estava ganhando menos do que quando iniciou no Grêmio. Então, é complicado mesmo. Ele disse, pô, vou reduzir de novo, minha família é em São Paulo. Então, eu acho que é complicado. Eu acho que ele não se sentiu valorizado. Exatamente. Baixar o salário é uma desvalorização. Muito bem, gente. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa Grenal em alto nível, debates Grenal em alto nível. Quero agradecer mais uma vez a presença do Rogério. Obrigado, Rogério, pela presença. Eu que agradeço. Está muito legal. Certo. Kermin, obrigado mais uma vez. Muito legal. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Eu queria deixar um grande beijo para os meus dois filhos. Um está de aniversário dia 26 e outro de aniversário dia 27 de janeiro. Com 19 e 16 anos. Que maravilha. Os orgulhos do papai, os nenês da casa. Que coisa boa. Toda semana o programa estará aqui na JPTV. Até mais, pessoal. Que fala e abenço. UFIA, UFIA, UFIA!